Fala galerinha do YouTube, beleza? Fox, eu sou o Solandu E sejam bem-vindos a mais um episódio de Hyperdimension da Sister Generation Galera, hoje a gente encerra o trend, prometo Vamos ver aqui os eventos das cidades e depois vamos pra ação Isso aqui é o Planetoony, meu Deus do céu, essa música está onda demais Vai tomar no mundo Hora de acabar o trabalho assim, eu posso sair pra brincar Incrível, acabei com a papelada Dá uma olhada, e quão rápido eu coloquei o meu grande carimbo de Deus a todas essas coisas Pão, 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 pão Essa NEP é demais Inacreditável, a Neptune está realmente trabalhando Coitada da NEP, gente Não viram nada, as patadas que a AIF dá na Neptune no Victory 2 são muito piores Meu plano foi bem cedido Esperei por muito tempo pelo dia que eu veria a Neptune trabalhar por vontade própria Mas eu saindo rápido demais, espero que eu não esteja exagerando Você pode ter razão Isso não é típico da Neptune de forma nenhuma Eu deveria ficar feliz em ver o nosso Deus fazer o seu trabalho Ou pelo menos esperar que isso fosse normal Mas isso é incomum É, a Neptune tem a mesma mentalidade do Fang É, a cada 100 dias eu decido me exibir um pouco Significa que nos próximos 99 ela vai ser uma inútil Será que eu cometi um erro terrível? Eu sempre tive essa dúvida A Neptune quando ela está na forma humana Ela é um desastre Só que quando ela se transforma Ela é mais rígida do que qualquer uma das outras deuses Ela é mais séria e mais capacitada do que qualquer uma das outras quatro Qualquer uma das outras três deuses Imagina a situação Se ela simplesmente ficasse transformada e trabalhando o dia inteiro O que aconteceria? Minha Nossa Senhora Quem vindo se seria tomada pela verdadeira deusa? Aliás, falando na... Falando nisso Dá uma olhada nesse background, galera Lembre-se bem desse background que vocês estão vendo Agora que cai minha ficha Onde ele aparece de novo Não, não Você não fez nada de errado Eu vou conversar com ela, ok? Entendo, eu agradeço Ah, oi Neptune Ah O que foi, Nep Jr? Sinto muito te atrapalhar Mas você está se sentindo bem? Acho que sim Ou talvez não Por quê? A Neptune é demais A história estava me dizendo que ela meio que se arrepende Do que ela disse no outro dia Você não tem que trabalhar tanto Segura a sua língua um pouco, garota Eu me lembro daquela que você chama de instalar Dizendo algumas coisas pra mim, mas... Não é por isso que eu estou trabalhando desse jeito Tem outra razão? É, bem... É um pouquinho paraçoso pra dizer isso, mas... Por favor, me diga Eu sou preocupada Deve ter uma razão Pela qual você está realmente tentando trabalhar agora Gente, vocês estão jogando a Neptune na lama, viu? Sabiam disso? Acho que esse não foi um comentário... É... Gentil Como você acha? Faz um gol Ai, caralho Olha o imbecil Olha o nego me ligando, né? É, claro, né? Enchendo o saco com promoção Já falei isso no episódio 3 de Valkyria Chronicles Primeira coisa que eles têm que oferecer É um sinal decente Depois liga pra oferecer qualquer outra coisa Bando de filha da puta Eu acho... Eu acho que esse não foi um comentário tão gentil quanto você pensa que foi Mas, de qualquer jeito Eu já sei faz um tempo que eu não sou o melhor modelo de irmã ou de deusa O que você quer dizer? Não há de planos Se não seus... Pequenos clones Todo tipo de coisa Mas eu não faço nada com isso Eu não faço nada do tipo com você Eu meio que achei que se as coisas não mudassem rápido Você acabaria me odiando Mas eu nunca poderia te odiar Eu sei, mas a ideia já me deixou maluco Então é meio como... What? Isso é meio como que um... Um... Um pai ou uma mãe se sente Sobre o crescimento dos peitos da criança É verdade Quer dizer, às vezes não Meu Deus A Neptune tinha que mandar um... Um bagulho aleatório desses Nossa senhora Inacreditável, velho Inacreditável Aham Eu fico feliz em ver isso Mas bate propósito se suas ações estiverem me preocupando Você sabe? Ah, bem Você tem razão Quer dizer... Eu adoro ver como você se preocupa comigo Hã? Eu acidentalmente pulei a última fala Não se preocupe, Nep Nós temos aqui gravado Produção, por favor Não se preocupe, não fero importante Que tal se eu te ajudar? Ah, não se preocupe Eu já... Eu cuido disso Mas isso é mais divertido Se trabalharmos juntas Exterminarmos assim Significa que temos mais tempo pra brincar, certo? Uma irmã dirigente é legal Mas eu gosto da minha irmã Da irmã mais velha Que pensa que... Que passar o tempo comigo É o dever mais importante de todos Bem falado, Nep, Júnior Ok Vamos... Vamos fazer um co-op nessa fase E empurrar os papéis Uau Nada mal, hein Nada mal mesmo Ótimo Tá tudo bem Nós cuidamos disso Nep, Júnior e eu Vamos cuidar disso Nós vamos lá É, nós vamos cuidar da airflow Nós vamos resolver isso Capar com a airflow Ok Molei todo aqui Mas... Que a Izzy que tá dando trabalho A gente sabe Obrigado por... Obrigado por esperar O bolo está pronto Olha isso Nossa, eu nem betunei demais Legal Eu estava esperando por isso Desde o dia que eu nasci Deixa eu pegar alguma coisa Pra vocês beberem F Você quer café preto, certo? Sim, por favor Você tá tentando ser... Você tá tentando muito ser legal Eu sei que você secretamente gosta com muito, muito açúcar Talvez eu gostasse Mas não gosto mais Agora eu gosto de um bom café preto Eu acho que agora eu sei porque a... A Izzy fazia aquilo com a... Com a Nepturino Victorin 2 É porque... Elas... Elas sacanearam aqui Nape, nape Não provoque a Ip Com as suas tentativas de parecer adulta Ok, aqui só... Ok, minha vida está servida Vamos comer Obrigado, eu... Eu vou comer com a mão mesmo Por favor, coma com responsabilidade Uau Isso é uma delícia O bolo da compa nunca... Nunca é ruim Isso é realmente impressionante, compa Poderia te ajudar a fazer da próxima vez? Claro que sim Adoraria te mostrar como Ai, se você não está com fome? Não estou Estou comendo Vê Qual o problema? Você não parece deprimida ou coisa assim? Eu estava me lembrando das coisas um pouco Nunca esperei que chegaria o dia que poderíamos divertir desse jeito Sim, demorou um pouco Sim, demorou um pouco, mas... Eu posso dizer agora, já que está tudo para trás, mas... Eu achei que nós estávamos acabadas quando nós só fomos capazes de salvar a Nepgear Céus Eu acho que isso é justo Eu não era a melhor escolha de ninguém, era? E tudo que eu fiz depois foi ficar me lamentando Você compensou depois E quem sabe nós estaremos se tivéssemos salvado outra pessoa ao invés de você naquela época Provavelmente estaremos melhor, viu? A verdade seja dita Porque eu estava fazendo um teste, maluco A Blan está mais rápida que a Nepgear No mesmo nível Aliás, a Nepgear está 2 ou 3 níveis à frente da Blan e a Blan está mais rápida Então, sei lá, né? Eu acho que tem alguma coisa errada Ah, por favor, agora você está exagerando Eu não fiz nada especial Claro que fez Eu até diria que você fez demais Isso é o melhor e é por isso que somos saudas aqui hoje Deveria ser orgulhar Sério? Dito isso, não se esqueça que o nosso trabalho ainda não acabou Temos um baita elefante no quarto para lidar Eu acho que a gente poderia traduzir isso por português como Ainda temos um baita abacaxi para descascar Caraca, eu estou imaginando um elefante no quarto Tipo, um quarto 5x5 Esse aí com certeza deve ser um 15x15 ou bem mais, não sei Eu sei que, cara, o elefante no quarto não é mole não, hein? Eu entendo, então Foi um prazer trabalhar com vocês Continua sendo minha mentor aí Qual é dessa baboseira formal? Eu te ajudaria, eu continuaria te ajudando mesmo que você me dissesse para não fazer isso Muito obrigado Uau, essa foi uma ótima pergunta Por que vocês estão todos usando suas bocas para formar palavras quando tem bolo para enchê-las? Eu vou comer os seus pedaços também Isso não é legal Ei, qual é? Deixa um pouco para a gente Por favor, não briguem por causa do meu bolo Eu fiz vários, então não se preocupe Uau Impressionante Ai, eu não sou uma aluna do ginasial É porque ela é uma Tune Cara, isso reforça a minha teoria de que a Neptune Ela tem meio que umas referências de Dragon Ball Porque ela é a que mais come do grupo Uau, essas amôndegas parecem legais Eu vou comer algumas Ei, não pegue as minhas Vem fácil Vai fácil para a minha barriga Minha nossa Tudo bem Eu vou te dar as minhas aí Não é justo, pessoal Eu também quero as a compa É As No caso ela Emite balls, né Então ela falou balls Eu também quero as bolas dela Eu não consegui achar uma atração só para isso Bolas de carne Se você quer a dela, então devolva a minha Giguinho, o que foi? Você só está encarando a gente Ah, me desculpe Eu estava pensando Que grande trio vocês fazem Não somos tão próximas assim Então, você quer se juntar a nós Para comer bolas de carne Ou coisa assim, né, Junior? Ah, não é o que eu quero dizer Sério Talvez vocês três tenham Não seja mais do que apenas amizade Ah, eu acho que eu sei o que é Neptune, você e a Efe São sempre Esperando que a compa Comece a mimar vocês O que você está dizendo? Oh, isso é verdade? É, a Efe Meio que se torna uma Bebê chorando Uma bebezinha mimada Quando a compa está por perto Ah, me dá um tempo Você não pode falar nada, né Eu disse alguma coisa ruim? Isso é um mal Isso é um mal entendido Apenas Fique quieta agora Por enquanto, ok? Bem, já que eu contoquei a ferida Posso perguntar mais uma coisa? O que foi, Gui? Compa, você prefere A Efe ou minha irmã? Oh, eu gostei dessa pergunta Isso é bem direto Bem, hum Não, pare Não se preocupe em responder Tô falando Eu falei lá Trás No começo desse let's play Que Basicamente O que eles criaram aqui Era um Óbvio Relacionamento Entre essas duas É muito óbvio Ah, mas eu quero saber muito agora Mas eu não Quer dizer Se ela disser Que ela gosta Ahn Tem alguma coisa de como Dando, Aife? Não Porcaria nenhuma Aife? Ela saiu voando Igual um bando de gaivotas Eu não achei que Aife Seria tão sensível Quanto a nível de amizade Ele é uma garota Muito tímida Você sabia? Céus Eu vou atrás dela E pedir desculpas Até mais Olhe para os dois lados De atravessar a rua Ahn Eu acho que vocês Acho que ela não correu Ao ponto de ter atravessado a rua Tá? Mas eu dei Então De quem você gosta mais? Nep Nep Você está Você não se importa de saber? Aham Quero dizer Qual é? Eu meio que sei É bem óbvio Você acha? Eu gosto de todo mundo Então é difícil fazer uma escolha Mas se eu tivesse que decidir Então a Gigi é minha favorita Por enquanto Wow Inesperado Ahn Ah Minha irmãzinha Ah Entendo Minha irmãzinha É uma Rival formidável De fato Mantenha o segredo Ok? Com certeza Eu não quero Eu não quero Nem mesmo eu Quero ver aquelas duas garotas Brigando Para Pelo seu Coração de enfermeira Sexy compa E se você está saindo do controle Ou é só impressão minha De uma forma totalmente diferente Quase lá Mais um pouco E missus está quase a sal Estamos quase acabando Sim Já Já estamos fazendo isso Há bastante tempo Vamos lidar com a divindade Do pecado em breve Foi um projeto De três anos Para nós A propósito Eu sempre Eu vivo esquecendo De dizer isso Mas eu quero te agradecer Celso Pelo que? Por ser amiga da Uni Ah Isso não dá para me agradecer Pelo contrário Ela cuidou muito bem de mim Eu Eu devo agradecer Mesmo a vocês duas Estou feliz que eu tenho uma amiga agora Não é bem isso Que eu quis dizer Eu nunca vi Brincar com alguém Que Um sorriso tão grande Eu tento ser uma boa irmã Mais velha Mas Isso sempre acaba comigo De É Pressionando demais Pressionando demais Ah Sério Eu não fiz nada Apenas fazemos O que amigos fazem Você está certa Você provavelmente está certa Amizade não é algo Que você pode forçar Em outra pessoa Me lembra da vez Que eu conheci a Neptune Não diga para a Neptune Que eu falei isso Se ela souber que eu disse isso Ela vai deixar subir a cabeça Ah Que você tomou um pimba dela Mas isso nós só já sabemos Vamos acabar com isso É forte Nós vamos derrotar você Por toda a game industry A arma mais velha Da Nepigear Ela é Única Então Salvamos as suas irmãs Um pouco Há um tempinho atrás Mas Mas o que Sua irmã é Diferente Diferente? Como assim? Eu realmente tenho que entrar em detalhes? Ah Não Diferente está bem Pensa bom Ela pode ser Meio Preguiçosa Mas ela realmente sabe o que faz E ela parece tão legal E heróica Quando se transforma Se você gostar dessa forma Você não gostaria Que ela fosse legal Fora da sua transformação? Você sabe Tipo a minha irmã Não é realmente Sabe se comportar Isso é verdade Sabia que você concordaria Mas não é como se ela fosse perfeita Tenho certeza que ela tem algum tipo de Uou Eu acho que essa localização Foi um pouco errada Tenho certeza que ela tem algum tipo de hobby Ou fetiche engraçado Como assim? Cara A palavra ficou bem errada Aqui Porra É isso mesmo produção? É isso mesmo Que merda hein Ah com certeza Eu estou Eu estou ficando doente Ou coisa assim? Ah Estou toda coberta de De muco Ah e caiu uma gota Bem no Bem na roupa Bem na roupa de cosplay Que eu estava costurando Uau Agora você está sendo só Agora você está sendo tonto A minha irmã não tem nada Tão embaraçoso assim Para esconder Certo Desculpe Enquanto você estiver se comparando Eu diria que sua irmã Tem muitas coisas embaraçosas Para esconder E ela como uma garotinha Aleatória Barulhenta Honestamente Um pouco idiota Ei Isso não foi muito legal Tá bem Na hora é tão normal Que não tem nada de fofo Sobre ela Ai pegou pesado Ainda peguei Ai você está certa Mas a minha irmã É com uma grande bolha É uma grande bolha adorável Porque ela é Tão única Ela é Já que ela é tão única assim Ela é muito Muito fofa Não começa com a conversa Do buraco negro Já vou avisando Ter postura é melhor Do que ser fofo Em qualquer dia da semana Quando ela se transforma Ela é muito mais Ela tem muito mais postura Do que qualquer um É como conseguir Dois modelos De placa mãe O que isso quer dizer Meu Deus do céu O que essa Essa nerd da eletrônica Está falando Ai um arrepio Passou pela minha espinha Agora Um calafrio Desse a minha espinha E agora eu vejo isso O que elas estão discutindo Uau É bem duro da ONU Falar assim A meu respeito Não tem motivo De tentar discutir Qual das duas é melhor Sem dúvida A realidade pode ser A pessoa mais cruel Certo Eu não entendo Por que vocês estavam Olhando com tanta pena Eu preciso lembrar você Como eu sou superior Em cada detalhe Você precisa de novo Material Minha amiga piadista Eu entendo No entanto Eu entendo Essa necessidade De ficar na defensiva Tá falando muito aí Talvez eu precise Deixar a realidade Deixar a realidade Claro pra você Pode vir Duas irmãs Dois Dois grupos de irmãs Sendo exatamente A mesma discussão Talvez elas sejam Mais parecidas Do que elas mesmas percebem Uau Nós todos sabemos Quem é melhor Isso é óbvio Quase acabando Muita coisa aconteceu Mas Desde que Já que isso me ajudou Com essa Lepigier Talvez não tenha sido Tão ruim Vamos ver o que Que é esse evento Você tem que ir Essa ilha Porque a A Restore Pediu pra você Fazer isso Certo Não é a única razão Mas claro Eu não costumo Vir aqui com muita frequência Mas foi aqui Onde eu cresci Só de curiosidade Quanto tempo você A Restore tem sido amigas Bem Enquanto a isso É meio que uma história Muito longa Ok Agora eu fiquei curiosa Ah É surpreendente Ver que Você Ver você agir De forma tão hesitante Sobre alguma coisa Na verdade Eu me fiz prometer Não discutirmos nosso passado A Restore fez isso? Agora que eu sou curiosa Por favor Não me coloque nessa posição Ah Só um pouquinho Por favor Só um pouquinho Bem Talvez um pouquinho Não machuque Eu conheci muito tempo Antes de me tornar Uma aventureira O que? Isso é muito tempo atrás Não é? Uau Chamou de velha É Teve muito drama Pre... 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 Completaria Pelo menos dois livros Resumindo a história Eu consegui minha Espada... Minha Espada matadora de dragões E... Depois da nossa... Depois de nos conhecermos E foi assim que eu me tornei Uma aventureira O que? Isso é um grande salto no tempo Quer dizer Não sou satisfeita Como você conseguiu Uma espada da Restore? Deve ter sido a primeira espada Que... Que o Adol Recebeu No primeiro is Talvez Eu não sei Eu tenho ele na minha lista Na Steam Mas eu nunca cheguei a Dar uma... A jogar Cheguei nem a comprar o jogo Tem que ver depois Desculpa Não posso falar mais nada Se ela provar um dia Eu vou escrever sobre isso Por favor Espere até lá Olha o que tensão Que ela criou Agora eu sou mais curiosa O que realmente aconteceu Entre elas Talvez a gente Libere um evento Sobre isso Não sei Talvez eu tenha que... Talvez eu tenha que... Dar uma olhadinha na... Talvez eu tenha que dar mais umas mexidas Nos Lily Ranks Pra conseguir liberar isso Não sei Uau Isso é tão rápido Eu mal consigo ver sua espada Quando você movimenta Você também não é nada Mal com a espada Tenho certeza que você vai Ser capaz de vê-la Se você focar Ah, por favor Você está me dando muito crédito Se você não se importar Poderia me dar algumas Aulas de... Ah, de espada Aulas minhas? Sim Eu quero ficar mais forte Eu não recomendaria Meu estilo de... Meu estilo de combate é... Eu aprendi... Eu aprendi meu estilo sozinho Então eu duvido que seria uma boa professora Ah, faz bico Eu estou imaginando F-Gear com os dois indicadores Um batendo no outro Fazendo bico Ah, se você... Se você ficar com essa cara triste É difícil pra mim... Pra dizer não Que tal isso? Ao invés de sua professora Posso ser sua parceira de treinos Isso estaria bem comigo Vamos lá Da porra Eu apenas quero ter certeza Mas você está bem com... Com... Você está bem usando a espada de verdade? Risco real que torna Essas partidas de treino tão boas Então eu posso ir com tudo, certo? Claro que sim Já que você diz Uau, ela se é totalmente diferente agora Só a hora de luta é tão... Uh-oh Eu não posso deixar ela me assustar Ela não está assustada com a... Ela não está assustada com a minha posição Ou o meu estilo Que seja Mesmo assim Provavelmente não deveria ir com tudo Por enquanto Você está pronta pra isso? Sim Eu vou na ofensiva Seria legal lutar contra a Falcon Nessa... Fazer que nem a... Um dos eventos da Millie No Victory 2 Que a gente realmente tinha que lutar contra um clone dela Puta merda Luta difícil do caralho Vai tomar no cu Nossa, aquela luta me deu nos nervos Só de lembrar está me dando raiva Oh, a movimentação dos preços dela é incrivelmente rápida Mas com essa velocidade eu posso... Ah, droga Eu tenho certeza que minha lâmina acertou alguma coisa Você está bem? Desculpe, eu desubestimei essa velocidade Meu balanço foi pra... Foi uma... Foi pra... É... Pra te enganar e forçar você a se mover pra trás Estou bem, não me acertou Espere Eu acho que eu sei o que ela acertou Ah, não Eu realmente acertei, eu sabia Você está bem? Você está sangrando? Eu estou bem, por favor, não olhe Eu não faço que não era isso Se eu te machuquei, nós temos que dar uma olhada Vem aqui, deixa eu olhar Espere Por favor, solta o meu braço Uau Você está tentando esconder alguma coisa Vamos lá, não faça nenhum grande movimento Mas você vai vê-los Ah, então foi exatamente onde ela acertou Onde eu pensei que ela acertou Eu cortei a sua... Eu acabei rasgando a sua... Acabei rasgando o seu vestido Nenhum sangue do peito ou do abdômen Melhor dar uma olhada mais de perto Não faça que garante o meu corpo tão intensamente Uau Isso foi muito, muito embaraçoso Eu sou muito feliz, sério Eu não sei o que eu faria... O que eu iria fazer se eu te desse uma cicatriz Atravessando todo o seu peito desse jeito Essa experiência me deixou uma cicatriz De uma maneira completamente diferente Bem, ei Me ensinou a não superestimar no oponente Desculpe A partir de agora eu vou dar tudo o que eu tenho Eu não tenho certeza se eu quero treinar com você de novo nunca mais Uau Que viagem Eu devia voltar pra casa em algum momento Mas a Ararafar vem primeiro E estamos quase lá Vamos lá Por que ninguém está comprando o livro que a Blanc colocou nas prateleiras? Será que são nove ou são ruins assim? Ah, isso realmente me irrita. A Blanc pode ficar irritada que eu toquei nos livros só sem perguntar primeiro, mas... Não, eu não posso viver sabendo que uma biblioteca tão desorganizada existe. Eu vou só dar uma arrumada. Ufa, demorou mais do que esperado. Ah, finalmente terminei. Tem alguém aí? Meio tarde para um convidado. Ah, bem-vinda, Blanc. Nupgear, o que você está fazendo aqui? Eu organizei as suas prateleiras para você. Realmente demorou bastante. Você fez o quê com o quê? Ah, deixa eu te explicar o que eu fiz. As prateleiras agora estão numeradas. As prateleiras agora estão numeradas. A primeira contém filosofia e religião, a segunda cobre história e... E essa daqui é para ficção em geral. Te incomoda que eu toquei nos seus livros? Hã? Eu sinto muito, mas eu não podia ignorar a bagunça. Eu não consigo me controlar quando eu vejo as coisas fora do lugar. Eu sempre acabo arrumando o quarto da minha irmã sem a permissão dela e ela fica nervosa dizendo que ela sabia onde tudo eu estava. É, eu entendo isso. Minha nossa. Sempre que isso acontece... Cara, era uma merda. Quando eu deixava os controles... Eu deixava o controle do Super Nintendo num canto e minha mãe vinha e tirava do lugar que eu deixava exatamente onde eu sabia. Puta merda, que raiva. Eu odeio quando as pessoas fazem isso. Odeio mesmo. Não é bagunça, cara. Cada um organiza as coisas do jeito que acha melhor. E ainda tem gente que tem a cara de pau de dizer que você desorganiza. Ah, vai tomar no meio. Concordo com a Neptune. De novo. Ah, calma. Isso eu não sou irritada. Ah, sério? Eu deveria te elogiar para fazer um bom trabalho desse jeito. A organização está bem mais fácil de entender agora. Celso, fico feliz de ouvir isso. Estava preocupado que você fosse gritar comigo enquanto eu estava arrumando tudo. Minha nossa, está ficando tarde. Desculpe, mas eu tenho que ir agora. Assim que terminar... Assim que acabar nossa jornada, talvez eu acontrate com a minha bibliotecária. Faça isso, Blanco. Faça isso. Honra. Eu preciso derrotar Fargo pelo futuro delas. E... Pelo futuro das minhas 20 ou mais novels não terminadas. Não posso deixar... Game industry ser destruída. Não sei acabar com... Acabá-las. Uau. 20 novels. Ou assim. E lá vem. Ela quer adotar, né? Big Gear. Minha nossa senhora. Quanto mais eu olho pra você, mais eu me impressiono. Hã? De onde você está... De onde veio isso? Foi algo que eu percebi enquanto nós viajávamos. Três anos atrás. Três anos atrás, você ainda era aquela garotinha completamente desesperada. Ah, lá atrás sim. Eu cresci agora. Claro. Neptunia não merece uma irmã tão boa. E eu simplesmente não consigo acreditar que vocês duas são irmãs. Você está exagerando. Ela é muito mais confiável do que eu. É... Isso é... Isso é discutível, né, Big Gear? Sua humildade também é o... É o... Extremo oposto da sua irmã. Ah, se você apenas fosse a minha... Mas eu já citei a Tika. Ela é adorável pra fazer o mínimo. Mas eu acho que ela é um pouco esperta demais. É uma sensação estranha ter alguém como uma irmã mais nova. Que... Que me coloca rédeas. Ah, ok, Vert. Você é igualzinha a Neptunia. Ok, então... Baixa a bola, ok? Tive que colocar rédeas na minha irmã muitas vezes também. Neptunia não se importa nem tanto. Se ela se preocupasse o bastante pra levar as suas palavras a sério, ela seria mais civilizada. Então você está dizendo que a minha irmã não se preocupa em me dar ouvidos? Isso é ruim. Se eu fosse você minha irmã mais velha, eu não teria que me preocupar com as coisas que eu costumo me preocupar. Você é boa em elogiar as pessoas. Se eu fosse sua irmã, eu... Eu iria te mimar muito. Diferente da Neptunia. Sou muito bom, mas não obrigada. Eu provavelmente ficaria preguiçosa se eu deixasse alguém ficar me mimando. Ah, é uma pena. Da mesma forma, se você não fosse irmã de Neptunia, eu ficaria muito preocupada com o futuro de Planeptunia. Nossos destinos são muito bem organizados, não? Nossos destinos, hã? Se você ficar cansado das manias da Neptunia, você pode ir pra Limbox qualquer hora. Mas ser sempre bem-vindo aqui. E foi assim que a... Não, eu não acredito. Agora eu vou ter que falar uma lista de palavrões aqui que será censurada em nome do Bom Gosto. Ok? Sabe? É... Vai... Mano, é sério. Que palhaçada do caralho que a gente simplesmente demora o jogo inteiro pra prender uma X-Drive. Véi, libera logo essa bosta dessa skill no começo do game, véio. Caralho, salvou a verde, pronto, libera a skill. Não, desesperar o game inteiro. Tomar no meio. Nossa, isso é pra dar nos nervos ou não é? Eu detesto isso nesse jogo também. Eu não posso perder, pelo bem dos meus membros da guilda, eu devo proteger a Game Industry. Lá vem ela. As roupas a nefintir são fofas, como eu ficaria nelas? Ah, eu posso ser bem sincero? Alguma coisa iria estourar aí. Só pra... Só pra fazer o mínimo. Hum... Ah, Cave, você está me distraindo. Não se preocupe comigo. Eu não sou com inveja da sua roupa adorável ou nada do tipo. Ah, obrigada? As roupas são magníficas também. Parecem algo de adulto. Mesmo que eu estou vestindo agora, não consegue impressionar outras pessoas quando você... Quando outras pessoas... Não consegue impressionar ninguém quando virem... Quando vem sua roupa, quando você se transforma. Céus, mas o que eu tenho que usar naquela forma é muito embaraçoso. Eu tenho uma... É... Eu tenho uma descarga de adrenalina quando me transforma, então eu não me preocupo na hora. Mas depois eu me... Eu me toco disso. A Cave é muito troll. Você está insinuando que eu sou sem vergonha o bastante pra usar roupas embaraçosas e não ter consciência disso? Não ter autoconsciência disso? Não! Quero dizer, como você chegou a essa conclusão? Não se preocupe, eu simplesmente estou com ciúmes. Agora eu sou preocupada. Não tem nada pra ter inveja de mim. Você tem roupas de... Que são tão adoráveis quanto são maduras. É uma situação invejável. Talvez possamos trocar os trajes. Como... Como isso ficaria? O que você acha? Você usa minhas roupas? Hum... Eu sei que pode ser meio estranho, mas... A mera noção já me... Já me causa um pouco de arrepios. Entende o que eu quero dizer? Ah, não. Não precisa ser educada. São de meus limites estão. Eu trouxe esse assunto, mas eu vou te pedir pra que você esqueça. Cave usando uma roupa de garotinha? Eu acho que ficaria fofo porque... Bateria de frente com seus modos sérios. Cave sendo a Cave. Deixei pensando por um tempo, mas é só fazer piguias são adoráveis. Se é uma música da 5B que eu estou ouvindo, tem uma grande multidão aqui por ali. Talvez seja isso. Obrigado a todos e até mais. Você é tão legal. Que chão fabuloso. Eu não consigo acreditar que... Que eu ia cagar e andar pra você. A velhinha falando. Eu ia cagar e andar pra você porque você é só mais uma jovem artista aspirante. Eu sou uma grande fã sua. Por favor, isso não foi nada especial. Eu vou voltar e cantar de novo. Então, se vocês puderem, por favor, venham me ver então. Com certeza. Eu vou trazer a minha bola de ferro e a minha corrente da próxima vez. A gente se vê. Olha lá, o que está acontecendo? Nada demais. É o pena eu sentir vontade de cantar umas músicas. E você fez isso bem aqui? É um jogo perigoso de jogar com todos os seus fãs hardcore. Eu realmente tento ter cuidado quanto a isso. Não havia muitos aqui, então... Quer dizer, já faz um tempo desde que eu consegui cantar pra outras pessoas. Já que estão sempre correndo de um lugar pro outro. Você se acerta, mas ainda assim... Eu acho que esquecemos que você se juntou parcialmente porque você queria que o mundo ouvisse você cantar. Me desculpe. Não é o que deveria pedir desculpas. Você deve ter saído errado. É claro que eu ganho a minha vida no palco. Mas cantar uma música pra algumas pessoas também é divertido. Eu entendo isso, mas... Eu adoro o fato de você estar sempre lá me ouvindo. É a melhor sensação. Quero dizer... Quando você consegue... Quando você consegue cantar pra uma pessoa que você gosta tanto, é a melhor sensação. É a sensação bem vigorante. Você disse que você me adora, tipo... Você sabe. Bom, eu realmente disse algo que eu não deveria. Por favor, esqueça tudo sobre isso. Eu tenho que ir. Tchau. Alguém que ela... Alguém que ela adora? Bem, ela não... Com certeza não quiser isso. É... Bem, não importa como ela que tenha tentado dizer isso. Eu posso ficar feliz que ela gosta de mim tanto assim, certo? Uau. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa. Pera aí. Ainda bem, galera. Ainda bem... Que eu... Deixei esse episódio... Pra hoje, né? Porque olha o tanto de tempo que já foi com todos esses eventos e conversas e tudo mais. Galera, vou fazer uma coisinha agora. Pra tentar deixar o próximo boss um pouco menos fácil. Um pouco menos difícil. Não, aliás. Um pouco menos fácil. Ah, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Pera aí. Ah, inferno. Ó, eu consegui a Celestia Bangle. Como vocês podem ver aqui... Claramente... Ah... Esse negócio é uma merda. Meu time está um pouquinho... Forte pra caralho. Deixa eu ver uma coisa na Nepgear. Que curioso agora. Nossa, a agilidade da Nepgear é um pouquinho... Um pouquinho bosta, só pra dizer o mínimo. Tá certo que a Celestia Bangle está fazendo uma grande diferença. Mas nada que eu não possa resolver. Ah, eu encontrei a Black, que é uma das roupas da Blan, em algum lugar. Mas não me perguntem onde, ok? Eu estava jogando e simplesmente encontrei em algum lugar. Bom. De um jeito e outro. Ah, eu também consegui um outro processador pra Blackheart. Que era o... Ó, tem o Midnight Blue. Que eu acho que é muito legal. Tem o Dx Silver também, só que eu não lembro como consegue ele. O Midnight Blue, na verdade, ele é meio que uma variação... Ah, do... Ele tem uma... É uma leve variação... Uma leve variação não. É uma variação do... Stone Grey. Que é o que a gente encontra na... Que é o que a gente usa no... Inclusive, esse aí é o que vai aparecer, a gente vai ver no Victory Generation. Que, na minha opinião, é o melhor processador da Blackheart. Só pra deixar a minha opinião aqui presente. Também tem... Eu peguei o Z-Round. Que é tipo o... O Double Round, só que ele tem uma... A cor verde como tema. Eu, pessoalmente, prefiro esse vermelho porque é mais forte. Ponto final. E é claro, né? Tem... A série Violet, da Purple Heart. Que é a melhor de todas. Isso porque ainda falta um outro processador pra... Pra Purple Heart. Que é a... Que é o... Como é o nome? É o Planeptune. A série Planeptune. Que eu não lembro como consegue. É... Manchendo Shards também. É uma bosta pra conseguir esse processador. Vocês têm ideia? Sofrível. O Brasil mínimo. Acho que eu nem... Acho que nem apareceu aqui. Ah, não. Apareceu já. Olha o preço dessa porra. Ah, não dá pra ver os status aumentados porque eu precisaria... Não. Meu, você é louco. Um milhão pra cada unidade. Bom. Que fucking seja. Eu vou... Acho que eu vou fazer alguma coisa. Vamos equipar. Pra não ficar muito... Overkill. Eu vou equipar os... Os itens básicos das quatro deusas. E também... Vou dar um... Vou dar uma mudada aqui no sistema. Vou tirar o... O... Break Damage Limit. Que deve estar em algum lugar por aqui. Não, nossa. Tá aqui. Tá aqui. Vou colocar aqui, ó. Break Damage Limit. Eu vou desligar. E vou ligar o Fortify Enemies. Porque cê tá louco, bicho. Eu não vou... Eu não vou conseguir jogar com essa... Eu não vou conseguir. Vai ficar muito fácil se eu jogar... Sem essa combinação. Bom. Vamos lá, então. Vamos entrar no cemitério. Terminar logo essa bodega. Encontrei vocês. Deixa eu aumentar o volume rapidinho. De novo? Sério? É perigoso aqui. Melhor correr enquanto podem. É... Diz isso pra ela. Compa, você não pode avisá-la também? Cala a boca, rato. Eles mataram a Magic, então eu tenho que fazê-las pagar. Ela? Ah, nos deixe em paz, por favor. Estamos ocupadas em cuidar do último chefe agora. Não você. Não temos tempo para desperdiçar com você. Ô, louco, bicho! Cala a boca, eu falei. Eu não dou a mínima para esse rato ou para essa tal divindade da merda. Ou o que quer que seja. Dairy of shit é ótimo. Divindade da merda. Ei, o que você está falando? Você me entendeu? Agora, vocês idiotas, seguem parados se eu posso chutar esses seus traseiros macrelas. Tudo bem. Nós vamos só com você. Ei. Não dá atenção para ela, né, Piggier? Não temos tempo para isso. Não pode nem ver quão sério ela está. Isso significa muito para ela. Temos que respeitar isso. Ah, eu não acredito que o seu coração é grande bastante para mostrar compaixão com essa idiota. Esse é o espírito. Se vocês, outros idiotas, não vão... Não voltaram? Peguem essas suas saias e saiam correndo. Acho que eu estou preso com você. Vamos ser uma equipe meia-pouca até o finalzinho. Apenas não me atrapalhem. Eu vou enfrentar você com tudo, então prepare-se. Cai dentro. Essa é a minha última luta, porque eu vou acabar com vocês de uma vez por toda. Ah, tá. Ah, tá bom. É tanta merda que eu nem consigo prestar atenção. Eu nem vou me dar o trabalho. Ah, pelo menos agora a luta dá para ficar um pouquinho mais difícil, né? Não que isso mude o fato de que eles estão patéticos. Eu vou deixar o Super X Drive ligado, porque se eu tiver... Se eu ver que eu estou fazendo merda, né? Pô, essa arma é bem melhor que a luta que eu estava. Apesar de não ser tão forte. Ih, mas a Celeste é bem igual fora da NEP e eu devia ter pego um Trapezoedra, hein? Hum, que merda. Ah, eu tiro um que eu tenho aí com alguém e coloco na Neptune pra deixar mais fácil. Eu desequipo as candidatas, não tem problema. Não carregar o X Drive. Eu fiz um Test Run, então eu não sei o que eu estou fazendo. Ah, não. Não é. Esse já não era o turno. Ele muda mesmo a ordem. Não tem nada a ver com equipamento não. É bem-vindo. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com ele. Beleza. Caraca. Um ataque de vento causou dano na Vershi. Isso é impressionante. Eu vou dar um Slow Down aqui, então. Turn and Drop nessas duas fragas. Já era, rato. Acabar logo nessa palhaçada. Já era. Bimba. Beleza, pegamos o item de cura. Ah, droga. Mesmo no final eu perco. Agradeça que você não foi morta pela Guerra Burn, ok? Cara, fomos demolidos mesmo quando jogamos tudo o que tínhamos nelas. Satisfeitos agora? Temos que continuar. Esperem. Vocês não vão... Vocês sabem. Acabar com a gente? Quer dizer... Nós podemos voltar mais tarde e colocar uma... E colocar o garrote no meio da luta com o último chefe. Ah. Que nós sabemos muito bem que foi o que você fez. Gostaria de ver você tentar. Se você fizer isso... Então eu vou fazer um... Então eu vou te dar um belo dum... Coice... E acabar com você de forma justa de novo. Pode ser estranho, mas eu confio em você o bastante para acreditar que você não faria algo assim. Como se eu me importasse. Bem, eu sou muito cansada de qualquer forma. Eu mal consigo falar. Por favor, tente ficar... Tente sair desse lugar. Eu não acho que vocês estão a salvo aqui. Eu não acho que vocês estão mais a salvo aqui. Mesmo depois de tudo que fizemos, nós estamos tentando ser a minha... Minha doce anjo da guarda. Esse lugar já era. Que se dane tudo. Qual o seu plano? Não sei. Essa deus... Essa deus idiota vai matar essas panacas e destruir o mundo inteiro de qualquer forma. Mas e se elas vincerem? Elas não vão. Mas sabe, se elas conseguirem... Me pergunta o que eu faria com a minha vida. É uma personagem tão esquecida que a gente nem sabe. Aliás, eu nunca comentei, mas o nome da Capacha... Ela tem um nome. Ela se chama Linda. No... Foi o nome que deram pra ela, mas que ela nunca foi chamada por isso. Porque ela é uma personagem que é tão pouco memorável que ninguém se importa. Bem isso. Ninguém se importa com ela, cara. Mano, o pessoal da The Effect era cruel, hein? Ser o mínimo. Os caras são muito cruéis. Bem, vamos terminar logo essa merda. Vai ser uma luta relativamente fácil, então... É, tá aí. Estamos de olho na última forma da... Estamos olhando aqui pra última forma da folhar. Que é meio que uma... Raposa. Com asas. Aqui estamos nós de novo. Sim, mas dessa vez... Uau, ela parece mais assustadora do que antes. Suponho que é a nova forma que ela escolheu usar. Não é um pouco pequena? O que é? Chato. Achei que eu não fosse transformar num robô gigante atirando lasers por todo lugar ou algo parecido. Eu não... Eu não desconsideraria ainda. Aquilo pode ser todo o poder que ela absorveu concentrado em um único corpo. Mas esperando todo o poder que é... Considerar todo esse poder não é piada. Vamos torcer pra que não seja o caso. Vocês de novo. Já faz um tempo. Poxa, você realmente... Você realmente está com uma aparência e tanto agora, hã? Tais insultos convidam à morte. Estranho que vocês desejem morrer agora, quando o mundo inteiro, em breve... Será destruído. Um olho de Sauron ali no fundo. Eu nunca vou esquecer... Eu nunca vou parar de fazer essa referência do olho de Sauron ali no... Mano, eu não duvido que seja referência Senhor dos Anéis isso aí. Não duvido nada que tenha uma referência escondida. Nós estamos aqui pra prevenir isso. Sim, nós vamos parar você. Vocês dão as costas a doce bênção da morte? Muito bem. Lutem até o fim. Sofram até o fim. Que... Nossa, você fala bastante, hein? Excesso de confiança leva à derrota. Antes de morrerem junto com esse mundo, garantiria a você... Daria a você... É, lhes concederei um desespero sem fim. Pois eu sou a destruição encarnada. Minha manifestação é inevitável. Dessa forma, destruição é inevitável. Me dá um tempo com toda essa conversa depressiva. Meu cérebro está cheio de raios de sol e pudim. Então, é. Aleatório até o fim. Nós vamos te derrotar e nós vamos trazer esperança à Game Industry. Ah, falando em derrotar alguém, em morrer e tudo mais, tomar Game Over, eu me lembrei de uma coisa. A tela de Game Over nesse game, pra vocês terem uma ideia, é a mesma do Rebirth 1. Uma vez eu fui numa dungeon da DLC só pra ver o que era. Não sabia do que se tratava. Aí eu entrei nela, pensei, mano, que se foda. Já tá salvo o jogo mesmo, vou ver o que que é isso. Aí eu tomei o pimba do monstro, apareceu a tela de Game Over, a tela... Aí eu não comentei no vídeo do final da conquista, mas de fato... O final... O... Eles são tão preguiçosos que eles cagaram pro final da... Eles cagaram... Mano, qual a razão disso? Enfim, galera. Essa é a Art For Art. Forma final dela. True Art For Art, ou como vocês quiserem chamar, DOS Art For Art também, pode ser. Primeira coisa que você tem que saber sobre ela, vou usar a Infinity Slash. Ué? Como assim? Galera, eu não entendi. Quando eu joguei isso, da última vez que eu zerei, ela não tava com essa resistência à status, não. Eu juro pra vocês, eu joguei contra ela, ela não usou resistência, ela deu resist. Por que que ela não deu resist dessa vez? Caralho, já quebrou totalmente o clima da luta. Ok. Ah, ela usa muito o Virus Attack, ela tenta usar vírus. O alvo principal da Clark é a Nipkune, não tem jeito. Galera, vocês podem tirar proveito disso. Então, vamos começar dando um mental suporte pra essas quatro aqui. Essas três, aliás. Ela usa muito ataque mágico. Então, a melhor coisa pra garantir essa luta é usar defesa mágica no seu time. Eu nem vou usar muito a X-Drive. Ah, eu desliguei o limitador de dano, né? Pra ela ficar tão fácil. Mas eu não posso usar a X-Drive com a Nipkune, porque nós sabemos muito bem o que ela vai fazer. Vamos ver, vamos usar um Defensive Support agora na Nipkune. Não vai dar pra usar, não vai dar pra dar buff na... Será que eu consigo? Consigo. Eu queria dar um buff de defesa na verde, por isso que eu queria. Nossa, com esse buff de defesa mágica, ela ainda se tá tomando bastante dano. Ah, vamos fazer o seguinte. Como eu não sei porque ela resiste, ela não deu resiste ao status down, minha estratégia mudou um pouco. Mas a ideia central é que como ela resiste ao status down, o que vocês vão querer fazer nessa luta é dar buffs na... É usar no ar pra ficar rilando. Ela vai ficar suporte, ela vai ficar usando item de bufar e item de... Item de cura o tempo todo. Essa vai ser a função dela na partida. Como essa luta supostamente era pra ser feita lá pelo nível 100, no máximo estourando 110... É... Eu tô pegando o Heavy. Eu vou só atacar normalmente. Ela causa muito dano com os ataques dela, então tomem cuidado. Eu vou ficar curando a Neptune porque eu não sei quando ela vai usar e que você drive dela. Então, é isso aí. Eu acho que eu vou matar se eu usar isso. Não? Ah, lá. Você recuperou do status down. Maravilha. Até o final é um inútil. Eu queria que ela usasse a X-Drive dela. A Final Guide. Mas eu não vou dar a chance pra fazer isso. Prepare-se porque agora... Você vai morrer. A Final Guide. Então, vamos lá. Que luta patética, Garfogar. Você era isso mesmo? Você era a criatura que estaria aí o fim de Game Industry? Minha nossa, que patético. Maravilha! E aí vai! E aí vai mais uma demonstração de como a história desse jogo é ó... Uma bosta, galera. Porque é o seguinte, elas não se transformaram. Elas não se transformaram. E elas derrotam a Arfogar. Três anos atrás, elas não conseguiram vencer a Magic. Detalhe que elas venceram os outros três, porque a Nipgear fala sobre isso. Elas perdem pra Magic e voltam. E ainda estão simplesmente sem nenhum treinamento. Voltam, acabam com a Magic. E agora elas acabam com a Arfogar sem se transformar. Galera, esse jogo acaba de pôr o último prego no caixão. Uhul! Provamos que Rebirth 2 é uma bosta! Essa história é uma merda e eu estou muito feliz de ter acabado mais um final. E ainda quem dá o golpe final? Impressionante. Nem mesmo esse corpo foi o bastante pra deter sua rebelião. Nós a derrotamos? Sem chance. Tem que ter mais do que só isso. Eliminar minhas formas corpóreas é um exorço fútil. Todos são meramente... São meramente... Portadores da minha vontade. E lá vai ela de novo. Nossa, tá acontecendo de novo! Opa! Opa! Ah, porcaria! O cemitério inteiro está se despeda... O cemitério está se... Está se... Está se soltando nas junções. Faz sentido, já que essa terra também era parte da divindade do pecado. Pereçam nessa terra desolada. Eu devo buscar um novo corpo digno de carregar o fim desse... De trazer o fim desse mundo. Se não sairmos daqui, teremos problemas. Mas nós também não temos essa opção. Se nós deixarmos sair desse lugar... Podemos nunca mais ter outra chance. Então, né, Pigir? Certo, não podemos deixar ela ir. Vamos pará-la aqui mesmo. Agora mesmo. Tolice. Vocês não têm meios de parar algo que transcende o... O reino fi... O mundo físico. Protegiremos o reino de mim, o mundo que amamos. Nosso desejo sobrepõe o seu e nós iremos derrotar. O poder da vontade. O desejo. Algo tão simples nunca será suficiente para me parar. Então, você pode ser a estrela por enquanto, ok? Eu vou deixar. Senhora Tenep, Senhora Tenep, Geir, faça o seu melhor. Pegue o meu poder e a vontade do povo de Lui. Eu vou lhe considerar tudo o que eles e os dos inboxes podemos oferecer. Você está recebendo tudo o que eu e o Lossession podemos oferecer. Então, é melhor você ter certeza que isso vai funcionar. Eu acho que isso é mais ou menos o que vai acontecer no final do Espada Sagrada. Não tenho certeza. O final do Arco 2, do Victory 2, é incrível. Eu não tenho ideia. Eu sinto isso. A vontade de todo o anime em mim. O que? Você foi capaz de conter todo o poder dela dentro de você? E eu vou fazer tudo o que eu puder para mostrar o que as pessoas do nosso mundo querem. Viver. Insolência. Eu vou mandar você e a vontade desse mundo para as profundezas da escuridão. Cai dentro. Eu nem sei, gente. Nem sei se dá para morrer nessa luta. Mas como esse jogo é uma bosta mentirosa que não faz sentido e as deusas até agora não tem poder para se transformar automaticamente. Não sei porquê. Vamos acabar logo com isso, vai. Dá licença. O que é o Beam Launcher? Overdrive! O que é o Beam Launcher? 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 O segundo. O que é o Beam Launcher? Ah, então é com ela mesmo que eu consigo aquilo lá. Já tô sem vontade. Bom, maravilha, galera. Fim de jogo. As deusas de novo Você conseguiu Nipgear, você é demais Não abaixa a guarda ainda, não podemos considerar essa batalha ganha Eu não permitirei que eu seja destruída Ah, agora dá pra atender o telefone não É dia hoje né, é dia Agora é isso que eu chamo de persistência Arrastarei vocês e toda a game industry pra escuridão comigo O chão tá se abrindo Isso é loucura Nipgear Eu não consigo me mexer, será que eu vou morrer aqui? Mas tá tudo bem, paramos a divindade do pecado Minha irmã pode cuidar do resto Sem chance que eu vou fazer isso Mas Niptoni, você tem que ir, é muito perigoso ficar aqui Sem chance, eu não vou sair daqui sem minha irmã Mas eu não consigo me mover, eu apenas vou atrasar você Eu não vou te abandonar, lembra Lembra do que eu disse, lembra que eu disse Que eu nunca deixaria você sozinha de novo? Olha, na minha cabeça que essa cena Era pra ser com elas transformadas Na minha cabeça essa cena era pra ser com elas transformadas E alguém cagou lindamente na história com isso Eu não sei porquê, mas alguém cagou Vontade Vocês, garotas de planetranes, têm uma dor de cabeça, sabiam disso? Depois, eu vou te ouvir um pouco de maldito Agora, eu vou te falar Mas eu sou em condições de dar a vocês uma Falar uma Falar uma Falar bastante Eu tenho vontade de falar muito para os ouvidos de vocês Mas acho que isso vai ter que esperar até que escapemos com segurança Vem, somos todas lindas juntas Obrigada, garotas Vem, Anipiger, vamos voltar pra casa Vamos olhar É, vamos ver a Game Minister que você salvou Ah Maravilha Três meses passaram desde aquele dia Ó, pra deixar a ideia dos três anos clara Pra dizer que ela faz algum sentido Ah, apesar de que ela não faz Porque quando as deusas são derrotadas Elas perdem a transformação automaticamente E elas ficaram presas Não importa que fossem três horas O anime, ele mostra algo como doze horas Ou um pouco menos, talvez Mas a ideia que se... O que a gente pode dizer que se tem É a seguinte Que as quatro deusas, elas ficaram num ambiente É que Neptunia não é uma série que vai te colocar teorias Ela vai... É... O que ela não explicar não acontece Qualquer coisa que esteja fora do... Qualquer coisa que assim não seja explicada E que não tenha nenhuma ligação Com o contexto real da coisa Não existe Ok Então as quatro deusas serem derrotadas Primeiro já é meio que um bug Porque a geração Por mais pirataria que tivesse Foi a geração que mais vendeu o console E foi exatamente a sexta geração Então esse jogo não faz o menor sentido Segundo A ideia dos três anos é a seguinte No cemitério de Game Industry O tempo passa mais devagar É, mais devagar Então Fora Passou três anos Dentro do cemitério Talvez tenha passado Umas doze Umas três horas Por exemplo Então Assim Eu pessoalmente acho que não foi A melhor das opções Ok Dois Esse jogo Bom, eu explico mais depois O cemitério afundou no oceano E a divindade foi completamente derrotada Depois que ela se foi A destruição do mundo foi prevenida E as coisas voltaram ao normal Passivamente voltou E com isso Todos voltaram às vidas Que viviam Antes de todo o desastre começar Eu quero só saber Como é que deve ser Planet Tower, cara Por favor Façam uma única fila Eu vou colocar Bandares em vocês Mas você tem que seguir as regras Ah, cara Eu caí e arranguei meu joelho Vem, vem aqui Ah, pobrezinho Parece que doeu Eu vou limpar direitinho E arrumar, ok? A compa vai me colocar Uma bandagem Eu nunca vou tirar Nunca Ah, tipo Eu só me sentindo A cabeça meio leve Ou coisa assim Ok, deixa eu ver Sua testa Ah, não é uma febre Mas eu acho que você Deveria dormir um pouco, ok? Compa tocou o rosto Com a sua Sua pele sedosa Eu nunca vou lavar Meu rosto de novo Uau Compa, me ajude aqui também Fica na fila Entra na fila, panaca Eu estava aqui Muito antes de você Uau, tantos pacientes hoje Todos devem ter sido Bastante afetados Pela batalha contra a Izzy Sem comentários Mas é por isso que a enfermeira compra Sai nesse caso Vou garantir que todos estejam Na sua melhor forma Obrigado por vir hoje, pessoal Espero vê-los no meu próximo show Uma performance admirável Você merece elogios Obrigada, mas lembre-se que isso Lembre-se que isso não seria possível Se não fosse pelas deusas Fama não afetou sua modéstia Nesse caso, uma garota modéstia Com certeza Recusaria essa oferta Ah, que oferta eu recebi agora? Pedidos são mais de Planeptune, Last Station e Lui Para colocar você em um Numa turnê por Game Mystery Como parte desse esforço global Eles concordaram em cessar Todo e qualquer conflito durante o turnê Uma turnê global? Tá falando sério? Mas, se você não tem a sua música Então, se você não se derrubar Como eu disse, com sua modéstia Eu suponho que você Rejitaria uma oferta Uma oferta que Que receba tanta atenção Não brinque comigo desse jeito É claro que eu vou fazer o melhor Que fazer um belo show Para todo mundo Eu sou triste que eu não consigo sair com todo mundo Como eu costumava antes Mas, ouvir sobre as coisas que elas As coisas que elas estiveram fazendo Realmente é legal também Ah, alô? O que? Um idiota está vendendo Modos da VAR? Entendi Só caminho Oxe Achei que as pessoas Teriam superado essa bosta por ela Achei que as pessoas Teriam largado essa merda Cara, que trabalheira Qual o problema? Você parece incomodado Ei Pareceu uma ótima hora Você quer vir comigo e Fazer justiça Você coloca desse jeito, claro Não sei que tipo de trabalho é Mas eu sou feliz em ajudar Podem vir, senhoras e senhores Ladies and Germs é ótimo, né? Um estoque secreto de Modos da VAR Apenas pra vocês Comprem quando podem Por que eles estão fazendo o trabalho Do trabalho da Halé Quando a organização já era? Porque dessa forma Podemos começar do zero E construir nosso próprio sindicato Agora para de reclamar E me ajude a vender Mas os positivos são lixo Eles não funcionam Já que a divindade do pecado Não existe mais Existe uma explicação Do Victory 2 Sobre a Arflar E antes que alguém me pergunte É uma mentira É uma merda Que não faz sentido Que a série inteira construiu E o Victory 2 decide arrumar O Victory 2 Cita arrumar algumas coisas E ficou pior, tá? A falar a verdade pra vocês Victory 2 também não é perfeito não É um jogo que tem uns Probleminhas sérios de enredo Só pra deixar claro Ninguém admitiria Comprar contrabando De qualquer forma Então apenas temos que Vendê-los e cair fora Dinheiro fácil Eu realmente estava esperando Que meu instinto afiado Estivesse errado Mas é claro Vocês idiotas Nunca me decepcionam Ah, porcaria Para de ficar espreitando a gente Eu preferiria Espreitar um urso Que eu se fizesse Coberta de mel Ah, se apenas Minha Meu belo anjo da piedade Adorável compa Viesse ao invés de você É uma época de paz Então eu preferiria Não usar a força Mas vocês precisam Ser espancados Pela Pela do Pela O que que é? Não é cega, né? Pela Pela parte plana Da minha espada Droga Droga Suas imbecis Vocês não me dão Vocês não dão escolhas A não ser abandonar Nossos bens e correr Pode apostar Ei, volte aqui É tão de prática Ficar falando para o fugitivo Voltar, né? Como se eles fossem Voltar Quando isso começou? Quando a polícia começou A correr atrás de um bandido E gritar Volta aqui? Será que isso é? Eu não sei, cara Como é que isso começou Mas realmente é uma fala Idiota Nossa, esse túnel sempre me lembra A Infamous Second Son Aquele jogo nem tinha Aquele jogo nem existia Quando o Mark II foi lançado Playstation 4 nem existia Acho que nem tava no papel ainda Ufa, nós a perdemos Nós a perdemos Acho que maximizamos Nosso status Que nos permite fugir Ou seja Agilidade Droga Não podemos entender Nossas coisas aqui Eu acho Melhor nos mudar Só numa nação diferente Eu fico imaginando A Broccoli sendo a sombra Falando isso Idiotas nunca aprendem Mas o que? Quem é você de novo? Capache Como não é esse candidato A esposa Você deveria realmente Parar de ser uma garota Tão levada Você ainda está procurando esposa? Ou Não é essa a razão Por que eu? Me deixe fora disso Não posso te ouvir Broccoli Vamos pegá-la E transformá-la em uma Em uma garotinha Rebelde adorável Muito trabalho Faça sozinha Ah, Cole Você é uma das minhas As minhas adoráveis esposas também Então vou ser obrigada A me ajudar A capturar novas esposas Cara, eu acho que a Red Realmente ela é uma referência A uma versão feminina Do que provavelmente Seriam os jogadores Que Ou a maioria dos jogadores Que jogam sem crenca Caçadores de waifus Ela só é a versão feminina disso E eu realmente Pera aí Você Pera aí Tipo O que a Red falou É bem bizarro Você como minha esposa Tem a obrigação De me ajudar A capturar novas esposas Ok Isso é realmente interessante Eu realmente Tentei imaginar Como um jogo Assim funcionaria É sério Eu tentei imaginar Como isso funciona E é uma ideia Muito engraçada Eu consigo imaginar Acreditem ou não Eu consigo É uma ideia estranha E bem Bem cômica Eu realmente não saquei Mas nós podemos Ignorar essas duas Certo Tô dentro Então se eu te prometer Fazer um Um belo Bife Antes de te prometer Um belo bife Ah sério Grelhar um belo bife Sério Então eu aceito Legal Então vamos Ficar pra dentro 3 2 1 Capacho É A capacho Não jogou pra fora Nos ignorou Uau Trolei Claro O mundo sempre vai ter Só Vai ter Só Vai ter Só as pessoas ruins Mas as boas pessoas Serão lá pra pará-los Talvez Talvez As deusas As candidatas Voltaram pra suas Respetivas nações também Uni decidiu tornar La Station Uma nação mais Próspera do que Planeptune Vai demorar Ok Pronto pra arquivar Ok Já terminou Excelente Quanta precisão Seu trabalho tem sido Tem sido Digno de elogio Tio Você precisa da minha ajuda Não Eu posso fazer isso Sozinha Ainda assim Estou impressionada Com o quão bem Você se adaptou A sua carga de trabalho Aumentada Uni Você tinha um complexo De feridade Muito grande antes Mas agora Você tem algo Que você pode Tem algo Que você supera Noé Por alguma razão Não me deixa feliz Saber onde eu sou Melhor que ela Papelada Não é nada legal Eu não estou perdendo Pra você nada assim Eu apenas estou com vontade De fazer esse tipo De trabalho chato agora Ah Noé Você preencheu Aquela parte errada O que? Mentira Sério Aqui Ah aqui Agora que eu estou vendo Você pulou aquela Você pulou aquela linha E tudo agora está Fora de ordem Ah Você está brincando Eu tenho que fazer tudo de novo Parece que o jogo Virou Não é mesmo Quanto a Sereita Tika Ela estava muito feliz De ouvir que a Verde Permaneceria em Limbox Pelo No futuro próximo Ah Eu não consigo causar nenhum arranhão Três anos realmente Tornou Isso uma Criou uma Realmente Criou uma fila Realmente formidável Minha querida Minha querida Verde Eu preparei Chá extra forte Para você Ah Muito obrigado Poderia colocar Poderia colocar ali em cima Claro Claro A dica Seu olhar Seu olhar Seu olhar cheio de luxo Ele está deixando Difícil Está deixando difícil Que eu me foque Nos deveres importantes Mas aí querida irmã Você trabalhou sem parar Desde que voltamos Desde que voltou Será que vocês Iam te matar Passaram tempo comigo Eu não desejo nada mais Mas é muito trabalho Para fazer Claramente você entende Não é? Ah Eu sei Eu acabei de Eu simplesmente Eu acabei É Eu por acaso Comprei todos os lançamentos Que você perdeu Nesses últimos três anos Apenas os melhores Triple Ways E eu tenho certeza Que podemos Aproveitá-los Enquanto Sentamos juntas Que oferta tentadora Muito bem Você 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 entrou na minha Zona de acerto Mas apenas por uma hora Entendeu? Sim Eu vou arrumar tudo Agora mesmo Essa criança Carente Bem Eu suponho que Não possa fazer nada Por causa da minha Longa ausência E do mais Ainda assim Essa pilha de trabalho Parece sem fim Ah Como eu gostaria De também ter Uma irmãzinha Ou seja Ela queria Uma irmãzinha Para jogar o trabalho Todo para ela Talvez eu já consiga Talvez eu consiga Pegar emprestado Uma das irmãs da Blanc Quando dizemos adeus Vamos parecer Que estava precisando Chorar mais Eu tenho certeza Que ela vai ficar bem Quer dizer Ela tem Blanc e Rã Para brincar com ela Então Mina Como posso te ajudar Blanc? Dê uma olhada Nesse rabisco Ah que precioso Você desenhou isso? Eu eu Com certeza foi eu Eu sou realmente Incrível em fazer Caras graças agora Eu colori E ficou dentro das linhas Você gostou? Esse era um documento Muito importante Ah Blanc Por favor Tente não ficar Muito frustrada Quanto a isso Tenho certeza Que elas apenas Queriam te deixar feliz E O desenho É só bem feito Mas a próxima vez Pensem sobre O que vocês estão Rabiscando Legal Um elogio Eu sou muito feliz Uau Me impressiona Que você Foi capaz De segurar Sua raiva tão bem Não foi fácil Eu estou esgotada Preciso descansar um pouco Uau Só isso Já deixou ela cansada Sim Por favor Descanse E recupera Agora Onde estava aquele livro Que eu adorava ler Antes de dormir Oh 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 O que é esse rabisco Ah Você achou minha obra-prima Muito legal Demorou bastante Para você encontrar Demorou três anos Para desenhar Em cada uma das páginas Suas pirralhas Blan Por favor Acalme-se Oh Nós deixamos ela Completamente P da vida De novo Ela está nervosa Eu senti falta Disso também Volta aqui Droga Como vocês ousam Arruinar meu livro favorito Eu sinto muito É da minha culpa É da minha culpa Por não Por não Ser uma Mentora correta Para eles Isso está ficando ridículo Eu deveria Eles emprestar Uma de vocês Para a virtual Ou algo assim Uau E quanto a nós Bem nós Eu não sei o que escrever Ah Pode entrar Com licença Espero que eu não esteja interrompendo Não Não mesmo Eu terminei meu trabalho por hoje O que eu posso fazer? Só procurando pela Niptune Ela não Ela não entrou aqui Entrou Não Eu não Vi Entendo Onde que ela pode ter ido A essa hora Tem trabalho a ser feito Eu acho que ela provavelmente Se é no mesmo lugar Que ela usa Para se esconder Eu vou pegar Se apenas um pouco Da ética de trabalho Da Nepgear Se a Nepgear Apenas jogasse um pouco Da sua ética de trabalho Na Niptune Ah Talvez a Niptune Seja a garota mimada No fim das contas Pois é É uma forma de ver as coisas Niptune Você está aqui? Bom trabalho Me achando Niptune E Soare Está te procurando Você realmente Deveria fazer o seu trabalho Para de Para de Dar sermão Na sua irmã mais velha Trabalha como uma dança E eu com certeza Não estava no No clima É o que você sempre diz Além do mais Você termina o meu trabalho Muito mais rápido E muito melhor Do que se eu fizesse sozinha Então eu imaginei Que você poderia E essa sabe Continuar caminhando Pela Estrada da vida Assim por um tempo Não Niptune Você deve Nós temos que trabalhar Juntas se quiser Fazer diferença no mundo Cara Você é tão chato Algumas vezes Na verdade Estou te promovendo Para escravista Primeira classe E pensar que Três anos atrás Você estava Escolhendo Atrás de mim Segurando Na minha saia Pela vida Eu me transformei Numa adulta Muito legal Enquanto você estava Longe Niptune Você vai ter que lidar Com isso Eu acho que sim Deve ser assim Que um pai se sente Feliz de ver A sua Feliz e triste De ver sua filha Crescer e ficar Super adorável Mas eu ainda Preciso de você Niptune É um pouco Assustador É assustador Fazendo as coisas Sozinha Você poderia dizer Isso de novo Talvez Com um sussurro sexy Não esqueça Que eu disse alguma coisa Mas Niptune Sim Niptunior Vamos continuar juntas Para sempre agora Certo? É claro Mesmo que eu fique Além do esperado Mesmo que eu fique Além do necessário Eu ainda vou estar aqui Te deixando maluca Você promete? Pode apostar Você foi uma pergunta idiota Ok obrigado Agora vamos voltar E fazer nosso trabalho Ah Vamos relaxar um pouco Você veio até aqui Certo? Seria um desperdício Trabalhar agora Ah não Você não vai Você não vai me enganar Com essa técnica De novo Niptune História está realmente irritada Então vamos Ah você está muito bom Em negociar Nesses últimos dias Né Pigear Ei espera um pouco E é isso aí Terceiro final True End Meu Deus do céu Que coisa cansativa Esse jogo Realmente ainda tem mais 6 Então prepare-se Tem bastante coisa ainda Ah E assim O que eu tenho para dizer é Esse jogo não faz muito sentido Simplesmente falando Esse jogo não tem O menor fucking sentido Porque assim É como eu falei As 4 deusas são derrotadas Depois elas voltam Sem nenhuma condição Nenhum treinamento Elas não conseguem Elas simplesmente voltam E arrebentam a médica Elas não se transformam Basicamente o jogo Tipo Faz o menor sentido Cara Esse jogo simplesmente Ele não faz muito Muito não Não faz nenhum sentido Não tem nexo Ainda assim Foi uma proposta interessante Trazer as candidatas Apesar de que eu ainda Tenho o que dizer A minha opinião é Que eles deveriam ter Tratado isso De uma forma um pouco diferente Eles poderiam ter Trabalhado o game É Em cima Da Como é o nome? Tratar o jogo Em cima da Da ideia que Essas animações Do final aqui Tocam Que é a Como é que é? É As quatro deusas Aparecem Tudo Sabe aquele O final normal Quando as quatro deusas Ficam desaparecidas E tudo mais Eu acho que isso realmente Deveria ter sido mais Trabalhado Eles deveriam ter Pego essa ideia Eles deveriam ter Pegado assim Tipo Um capítulo inteiro Que elas aparecem E tudo mais Ou então Feito igual no anime Quando a gente vê As candidatas A companhia das deusas Sabe Devem se lembrar Daquele Eu acho que eles Deveriam ter trabalhado Mais quanto a isso Tanto que a adaptação Do anime Ficou Infinitamente Superior Se você quer a minha opinião Eu achei muito Muito melhor mesmo Eles tinham que ter Trabalhado mais Dessa forma Porque cara As quatro deusas Trazem a vida Ao anime E tudo mais Trazem a vida Ao game E eles simplesmente Tiraram esse elemento Não faz o menor sentido Aliás Essa cena é muito boa Eu sou muito feliz De ter voltado Para comer pudim Como vocês voltaram Bem Eu fui repentinamente Sugada num buraco Tipo esse É E só brincando Acabei de voltar É Isso aí Vocês já devem sacar O que vai acontecer Né Neptunia Victory Generation Tá vindo aí Assim Vamos dizer pra vocês Eu gostei da ideia Do jogo De trazer as candidatas Mas a forma como ele executa A história fica toda cagada Não faz o menor sentido Inimigos que eram brutais De repente se tornam patéticos Sabe A própria atividade do pecado É derrotada pelas deuses Se se transformarem Sendo que elas mal conseguiram Vencer a Magic Três anos antes Transformados e tudo Sabe Tipo Não faz o menor sentido Desculpa falar Mas se for a história Seja quebrada Mas tudo bem Os próximos sinais Talvez sejam mais rápidos Conseguir Eu vou ter que fazer Mais um ciclo Pra poder pegar As coisas do Dungeon Secreto E tudo mais Mas a gente vai resolver isso Em breve Muito em breve mesmo E é isso aí galera Eu vou me seguir por aqui Então Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo Que a gente se vê No próximo episódio Até lá Um grande abraço a vocês Melhor pra você na vida Valeu Falou Se cuidem E até a próxima Fui E até a próxima Tchau Tchau, tchau.